Distrito de Moraes. Homens e máquinas trabalhando sem parar. O prefeito Alexandre Arraes, acompanhado de vereadores, várias lideranças políticas, comunitárias e alguns assessores, foi ver de perto o grande mutirão de obras e serviços que está sendo executado neste distrito. Abertura e pavimentação em paralelepípedo de várias ruas. Saneamento básico dos focos de maior incômodo para a população. Posto de saúde sendo totalmente reformado e ampliado com a entrega para o mês de abril. Máquinas e homens trabalham sem parar. Com isso, o que antes era apenas sonhos, pela decisão e vontade política vira realidade. Causando nesta comunidade em cada morador o sentimento de araripinidade. Neste ritmo, a agenda de resultados do prefeito Alexandre Arraes desafia as distâncias, supera as dificuldades e oferece à população de todos os lugares do município as obras e os serviços esperados. Fazendo valer a máxima de que com união e trabalho estamos a viver um novo tempo. Sim, estamos retomando os projetos que foram iniciados no passado, para exatamente terminar todos os projetos que são conveniados com a Caixa Econômica. E agora retomamos novamente a obra e só vamos parar agora quando efetivamente terminar toda a parte de construção nova de calçamento. E também estamos fazendo o reparo em outros calçamentos já existentes. É chamada a Operação Tapa Buraco, que já começou hoje aqui no Distrito do Moraes. A questão do saneamento, nós estamos reparando nos saneamentos. Todos os saneamentos que estão deficientes, precisar trocar manilha, esgoto que precisar trocar, nós vamos trocar tudo. Esse mutirão só vai sair daqui do Moraes quando resolver todos os problemas do Moraes. Referente a poda, referente a recolhimento de entulho, referente a esgoto, referente a tapa buraco, parte de iluminação, toda a parte que chamamos de infraestrutura. E queria avisar também para a população de Moraes que a partir de 30 de março vai ser instalada aqui a Torre de Celular da Vivo. A Torre de Celular da Vivo, para que todos os cidadãos tenham acesso a esse sinal. E evidentemente também vai vir com aquele projeto Cidadão Conectado, que vai ser um Alan House com disponibilidade de 20 mega através da parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Tudo que hoje está acontecendo no Distrito do Moraes é fruto do plano de metas e ações que a Prefeitura Municipal no ano de 2013 desenvolveu em todos os distritos, vilas e povoados. Então hoje estamos somente colocando em prática tudo aquilo que o prefeito determinou à nossa secretaria. O monitoramento foi feito por nossa secretaria e toda a pasta hoje é entregue à saúde na questão da recuperação da unidade básica e como também na parte de infraestrutura. Então eu acho que hoje é um grande dia para o Moraes. Prefeitura de Araripina, unidos por um novo tempo.